Muito tradicional e reverenciado, nosso congresso foi adiado. Novembro de 2021 está agendado. Palácio das Artes, nosso encontro está marcado. A pandemia nos obrigou. Um encontro virtual para dezembro de 2020 se criou. Um momento disruptivo e inspirador deste grupo sonhador. Pede toques na sexta-feira, palestrantes de primeira. Teremos de várias áreas convidados, com temas inspiradores e encantados. Ano em revisão será no sábado de manhã. Palestrantes do Brasil de que somos fãs. Temas que a pandemia ofuscou, cada professor pesquisou. Sábado de tarde, pediatria em pauta. Temas de relevância alta. Moderador irá abordar o dia a dia do pediatra que trabalha com sabedoria. Temas de interesse em 80 aulas gravadas. Plataforma muito atualizada. Quatro meses para assistir, para o conhecimento expandir. Arte, cultura e educação. Rodrigo Borges na canção. Seja menino ou menina, todos ouvem o Clube da Esquina. Pediatras de todo o Brasil, um abraço gentil dos profissionais de toda Minas Gerais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém.